Por que estopar uma operação? Bem, vamos começar do começo Stop não é algo que está aqui para te atrapalhar Ele não está contra você Stop é a parte negativa de toda operação Uma operação tem três pontas A reta do meio é onde a gente entra Ou na compra ou na venda Se for na compra Vamos falar da compra para facilitar Então, se for na compra Significa que a parte de cima Vai ser o meu ambiente de lucro Eu vou fazer uma venda É o sentido oposto Eu comprei barato para vender caro Então se o mercado subir, eu lucro Só que quando a gente entra na compra Não significa que o mercado vai fazer isso Ele não tem que obedecer a gente A sua leitura, pelo melhor que seja Pode sim ter sido errada Ou a sua leitura pode ter sido certa Mas de algumas vezes O mercado não quer subir Ele criou uma operação de compra para você Mas saiu uma notícia Pegou algum volume muito grande De alguma atituição trilionária E ele começou a andar contra você Se uma operação tem três partes O que está faltando aí na minha tela? A sua ordem de estoque Que basicamente é o ponto Onde você vai entender Que olha, isso daqui está ruim Eu preciso sair fora Antes de eu perder rios de dinheiro Seria natural A gente entrar para lucrar isso Mas perder isso tudo Vamos supor que quando entra na operação Eu vou entrar para ganhar 100 pontos Porque isso aqui é o mini índice Mas para perder Eu estou perdendo aqui 900 Será que isso é viável? Eu quando entro numa compra Aceito perder 900 Para ganhar 100 quando eu vou no lucro Parte da gente se tornar vencedor No mercado financeiro É você justamente Trabalhar o equilíbrio Sempre tem que Tudo tem que ter um equilíbrio Na bolsa de valores Não vai ser diferente Então o stop loss Para você aprender A estopar as suas operações Você precisa entender Que esse equilíbrio é importante Como você acha esse equilíbrio? Olha só Começa você analisando Até onde você consegue ficar No movimento de lucro Vamos supor que a sua cabeça Mesmo que a sua técnica Não diga para sair com 100 Ela fala Olha Você tem como alvo 700 Mas a tua cabeça não permite Se você não consegue operar Ganhando acima de 100 Você vai ter que usar um stop Equivalente a isso Só que pelo menos Você sabe que algo a ser trabalhado Porque o ideal O mundo ideal São dois formatos Preste atenção para você Anota aí Se a sua técnica diz Que esse movimento de alta Que te interessou em fazer essa compra Ele tem como objetivo final 700 pontos Você deve tentar ganhar O máximo possível Dessa movimentação de alta E dois A sua técnica É importante que ela diga Se entre você E o preço começar a cair Existe algum tipo de barreira São essas barreiras Que você vai colocar Entre justamente A tua ordem de stop Vou botar aqui Menos S E o mercado caindo O que eu quero dizer com isso? Por exemplo Pode ser uma média móvel Pode ser um fibonacci Pode ser umas linhas Como eu uso Olha só Essas minhas linhas São as minhas barreiras Que a minha técnica Me diz Olha Se o mercado estiver caindo Aqui nessa barreira É um ponto onde ele realmente Pode parar Como um chão Não consegue seguir viagem Então começa a subir E agora sim Ele vai em direção Ao teu alvo Que era lá em cima Por então lógica O meu stop loss Ou seja Sair do prejuízo controlado Da minha operação Fica atrás Dessa minha barreira Se você não usa A minha técnica Se você ainda não aprendeu A minha técnica E utiliza Por exemplo Médias móveis Vamos supor que aqui Tem uma média móvel passando Você vai usar Essa média móvel Para falar Olha Se essa média móvel Pode ser sim O chão do mercado Que está começando a cair Eu então Vou pegar Meu stop E vou botar 10, 15 pontinhos Abaixo dela Se for fibonacci Pode ser qualquer coisa O meu ponto é Nessa segunda vertente Do que é o ambiente ideal Entre você estopar Sua operação Aqui é negativo E o mercado Vim contra você Precisa ter Algo que impeça ele De tentar te estopar E logo depois Começa a subir É o famoso violino Onde você é estopado E depois o mercado Começa a subir Para você aprender A estopar A sua operação É importante Que numa ordem De três etapas A entrada A saída No lucro E o seu estop Entre O seu estop E a sua entrada Ou seja Quando o mercado Começa a andar Contra Precisa existir Uma barreira E aí o seu estop Não fica simplesmente Ah porque eu quero Porque eu só consigo Ganhar 100 E eu vou perder 100 Isso aqui no primeiro momento Ok Porque é o que você consegue Mas o ideal É que você Tente surfar O movimento todo E Entre o teu estop Entre o teu estop Que a tua entrada Tenha uma barreira E essa barreira Não pode ser maior Do que o lucro final Da sua operação Aí entra aquela Correlação de risco retorno Eu vou ganhar 3 Para perder 1 Ou seja Aqui eu ganho 300 Para perder 100 Aqui eu vou ganhar 200 Para perder 100 Ou O equilíbrio Que é o início de tudo Eu vou ganhar 100 Para perder 100 Aí começa a nossa base Aqui começa a tua vida 1 para 1 2 para 1 E o ideal É quanto mais Você pode ganhar Não seja equiparado Com o que você pode perder Eu ganho mais Para perder pouco Usando sempre uma barreira Entre eu E o meu estop Fica essa dica aqui Espero que te ajude bastante Ao longo do tempo Um grande abraço Até o próximo vídeo Opa Vem fazer parte Do meu grupo Do Telegram Eu posto muito Conteúdo exclusivo Por lá Dou dicas Crio aulas E até mesmo Crio turmas Para o meu curso online Exclusivamente Para a galera Que está realmente Interessada em estudar E aprender O link direto Para você acessar Está aqui no Youtube Na descrição desse vídeo Te vejo por lá Tchau